No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. O Espírito Santo Graças a Deus! Que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da fé, o Espírito do Reino de Deus, o Espírito do altar, venha abrir o seu entendimento, para que você possa compreender, compreender a sua palavra e, através dela, ter acesso ao trono da misericórdia. Que o Espírito Santo venha fazer essa obra gloriosa na sua vida, nesta transmissão agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje a minha amiga e meu amigo, eu queria, hoje, falar sobre um assunto extremamente importante, para o seu entendimento, porque Jesus disse para os seus discípulos, pregai o Evangelho do Reino de Deus. O Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. E ele acrescentou, ele disse, que ninguém é capaz de entrar no Reino de Deus sem ter nascido de novo. E o Espírito Santo, obviamente, é a pessoa divina que nos dá capacidade para nascer de novo. É ele que nos faz gerar novas criaturas. Então, nós vamos ver, aqui, agora, vamos tratar desse assunto, para que você entenda perfeitamente como é que funciona o Reino de Deus. E como que se nasce do Reino de Deus. Olha só, preste atenção. Quando a pessoa vai numa igreja e o pastor fala, quem é que quer aceitar Jesus como seu salvador? Aí, muitas pessoas dizem, eu quero. Então, essas pessoas vão à frente no altar e ali elas dizem entregar suas vidas a Jesus. Muito bem, na teoria, isso é importantíssimo. Mas, na prática, a gente vê que não funciona muito conforme a gente gostaria. Porque, quando uma pessoa aceita Jesus como rei na sua vida, e ela submete, ela submete ao rei, e ela anda na palavra do rei, Então, o Espírito Santo vem e realiza o novo nascimento nela. É assim que funciona. Mas, se ela, por exemplo, aceitou Jesus como salvador, e lá fora da igreja, ela vive a vida dela, cuida da vida dela, ela se importa com as coisas dela, ela se projeta para o futuro dela, e não está nem aí para o que Deus fala na sua palavra, então, essa pessoa, ela, na teoria, ela é cristã, mas na prática, não. Olha só o que Jesus falou para Nicodemus. Nicodemus era um religioso. Nicodemus era um autêntico religioso, era um mestre. Ele era um bicho dentro da sua religião. E, então, ele foi ter de noite com Jesus. E o Senhor Jesus lhe disse, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3 e 3. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, o que que aconteceu? Nicodemus ficou intrigado e perguntou para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, Nicodemus fez até uma pergunta correta, porque, do ponto de vista espiritual, ele não estava entendendo nada. Mas ele, na sua ignorância, mas também na sua sinceridade, perguntou, mas, Senhor, como é que pode um homem velho, no caso eu, voltar, tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer novamente? Quer dizer, ele não estava entendendo a linguagem do novo nascimento. Talvez seja o seu caso. Você está me ouvindo nesse momento e não esteja entendendo o que significa nascer de novo. O que que significa nascer de novo? Aí, Jesus explica novamente e de forma mais clara, de modo mais explícito. Ele diz assim, na verdade, na verdade, ô Nicodemus, eu te digo que aquele que não nascer da água é do Espírito, referindo ao Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, a pessoa, para entrar no reino de Deus, ela tem que nascer da água, ela tem que nascer do Espírito Santo. Tem que nascer. Não tem jeito. Aí a pessoa fala, mas como que eu posso nascer da água? Na realidade, a única coisa que você pode fazer para ser um candidato a uma nova criatura, a um novo nascimento, é não apenas aceitar Jesus como seu Salvador, o Senhor, mas começar a obedecer a sua palavra, começar a submeter-se às regras, às leis, a disciplina, a ordem do reino de Deus. Mas que disciplina é o reino de Deus? Como é que é a disciplina do reino de Deus? Ora, você sabe, você sabe muito bem o que é a disciplina no reino das trevas, no reino de Satanás, no reino desse mundo. A disciplina no reino desse mundo é pai contra filho, pais contra filhos, filhos contra pais, filhos desobedientes, filhos malcriados. Não é verdade? São as jovens colocando roupas que causam apelos sexuais. Não é verdade? É a droga, é a prostituição, é a bebida, são os vícios. É uma vida descontrolada, é uma vida desordenada, é uma desordem a vida das pessoas. Uma verdadeira desordem é o reino do diabo. O reino do diabo é uma desordem. O reino de Satanás é uma desordem. E nessa desordem não há justiça, não há compaixão, misericórdia, e também não há a fé. Essa é a realidade. As pessoas vivem fora do contexto da fé, e por isso vivem uma vida desordenada. Mas eu vou na igreja, ô bispo. Eu sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ah! Você pensa que ser fiel nos dízimos e nas ofertas garantem a sua entrada no reino de Deus? Não, minha amiga, meu amigo. Não garante, não. O que garante é a sua conversão. É o seu abandono, o abandono da mentira, do engano, da prostituição, do fingimento, da vida incorreta, irregular que você tem, da vida de adultério, da vida de traições, da vida de mentiras que você vive. Você tem que deixar os pecados da carne, você tem que mostrar para Deus que você realmente quer entrar no reino de Deus. Quando você realmente prova para Deus que você se esforça, que você luta contra a sua vontade, contra a sua carne, então você começa a se encaminhar na direção de Deus. E aí sim, o Espírito Santo vem ao seu encontro e faz acontecer o milagre do novo nascimento. E eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu ouvi a palavra de Deus durante mais de um ano. Até que um dia eu decidi entregar minha vida para o Senhor Jesus. Eu decidi abandonar os meus pecados. Eu decidi perdoar as pessoas que me ofenderam. Eu decidi viver uma vida contrária à vida que o mundo me oferecia, contrária ao que eu aprendi desde a minha infância na escola. Então eu comecei a viver de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a compaixão, a misericórdia de Deus, de acordo com o Espírito da fé. Eu comecei a praticar paulatinamente. Eu fui mudando a minha maneira de ser. Sabe o que aconteceu? Depois de um ano, eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus. Eu o conheci. Quem me apresentou Jesus? O Espírito Santo. A partir daquele dia, eu me apaixonei, me apaixonei, me entreguei de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus e decidi colocar a minha vida, o resto dos meus anos de vida, eu não tinha nem 19 anos, eu deixei a minha vida, eu entreguei a minha vida, eu abracei a causa de Jesus para pregar o Evangelho do Reino de Deus para as pessoas e dizer para elas que tem solução, qualquer que seja o problema delas. Dizer para elas que, assim como eu, assim como aconteceu comigo, assim como eu era o escravo, refém do pecado, eu fui liberto, elas também podem ser libertas dos seus pecados, por piores que sejam. Elas podem ter uma vida nova, elas podem deixar de ser prostitutas, homossexuais, elas podem deixar de ser bandidos ou mocinhos, elas podem deixar de ser o que são para viver uma vida nova, é um novo nascimento, é um novo nascimento. Mas isso tem que haver um sacrifício, ela tem que sacrificar o seu eu, a sua vontade, as suas cobiças. Não é fácil, não é fácil, realmente não é fácil, não é fácil. Se eu falar que era simples, não é simples, não é simples, é difícil. É difícil porque Jesus falou que a porta que conduz a vida é estreita e o caminho apertado. Não tem jeito. E são muitos, muitos, os que ficam do lado de fora, mas poucos, apenas poucos, conseguem passar por essa porta. Porque realmente exige disciplina, exige humildade, exige justiça, verdade, honra, da palavra. Então, o reino de Deus é um casamento, é um casamento com o Senhor Jesus. Porque, no casamento, o que fica marcado, o casamento, não é o vestido da noiva, não são os convidados, não é a cerimônia religiosa, nem mesmo a lua de mel. O que fica marcado no casamento é a palavra. Um honra, um se compromete, empenha a sua palavra para com o outro. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está empenhando a sua palavra para com Ele e dizendo, ó Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir, eu vou viver na integridade, eu vou lutar para ser o que o Senhor quer que eu seja, fazer o que o Senhor quer que eu faça. Quando a pessoa tem uma decisão dessa, Deus, através da sua palavra, também promete ser conosco por todos os dias da nossa vida. Então, há um casamento, há uma aliança. E, quando há essa aliança, então, o Espírito Santo vem e nos faz, e nos faz revelar, conhecer o Senhor Jesus. Aí, a partir daí, a pessoa começa a viver numa disciplina, numa ordem de acordo com a palavra de Deus. o reino de Deus, minha amiga, meu amigo, na realidade, é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que Jesus disse, as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. então, a igreja do Senhor Jesus, a igreja é espiritual, a igreja é espiritual. Não estou me referindo a instituições chamadas igrejas, não, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem um cabeça, que é Jesus, e o corpo são os membros desse corpo, é formado pelos membros dessa igreja, desse corpo. Então, quando uma igreja é, assim, disciplinada, ordeira, obedece a palavra de Deus, vive na palavra de Deus, abre mão dos seus desejos, abre mão da oferta para viver olhando para o altar, o que recebe a oferta, quando a pessoa vive inserida numa disciplina do reino de Deus, ou seja, da igreja do Senhor Jesus, então, ela está vivendo no reino de Deus, e do reino de Deus para o reino dos céus, quando ela passar para a eternidade. Mas, é importante que você entenda que ninguém pode entrar no reino de Deus, quer dizer, na igreja espiritual do Senhor Jesus, sem ter nascido de novo. Ela não pode continuar sendo carne, porque a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios 15, 50, que nem carne, nem sangue herdarão o reino de Deus. ah, mas eu pertenço à igreja A, B, C, você pode pertencer à instituição denominacional, você pode pertencer a uma igreja, que é uma instituição, é uma instituição, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não tem forma visível, ela é espiritual, então a igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas da igreja universal do reino de Deus, é formada por pessoas de outras denominações, então são pessoas que têm o mesmo espírito, que têm a mesma fé, que têm o mesmo coração, que têm a mesma disciplina, que têm a mesma ordem, que vivem segundo os preceitos do cabeça que é Jesus, estes estão vivendo ou inseridos no reino de Deus, por exemplo, se você for no templo de Salomão, você que já foi, sabe que lá no templo de Salomão há uma ordem, uma disciplina, então a pessoa tem que chegar na hora, antes da hora, e quando ela chega no templo, ela não deve falar, ela não pode falar, ela só fala com Deus, então há um silêncio, há uma expectativa santa de começar a reunião e o Espírito Santo vir falar com a pessoa, com o seu povo, então você vê uma disciplina ali, uma ordem, ninguém fica conversando, andando de um lado para o outro, batendo papo, atendendo telefone, celular, nada disso, tirando fotografia, nada disso, nada disso, lá você verifica que há uma disciplina, que é a disciplina do reino de Deus, quer dizer, há uma disciplina, há uma ordem, o reino de Deus é muito mais do que isso, mas isso aí mostra, dá um exemplo de como é no sentido espiritual, mas para você entrar no reino de Deus, minha amiga, você tem que nascer de novo, para entrar no templo de Salomão, você não precisa ter nascido de novo, do jeito que você está, você pode vir, mas, nós vamos trabalhar para que você venha ser inserida no reino de Deus, para que então, você possa receber o Espírito Santo, o Espírito Santo, deixa eu falar para vocês, que é importante, vou falar mais a respeito disso nesses próximos dias, o Espírito Santo, é o Espírito que nos dá essa disciplina, que nos conduz a essa disciplina, o Espírito Santo, é o que faz a gente obedecer, se submeter uns aos outros, ninguém é melhor do que ninguém, nem o bispo melhor do que o obreiro, o membro, nada disso, todos fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, ele é o cabeça, então, o Espírito Santo é quem mantém esse corpo uniforme, em harmonia, um braço não briga com o outro, uma perna não briga com a outra, não há ressentimentos, mágoas, nada disso, não há fofoca do braço contra o outro braço, não há inveja, não há ciúmes de um olho contra o outro, nada disso, o corpo é perfeito, o corpo do Senhor Jesus é perfeito e trabalha com harmonia, trabalha na paz, porque o Espírito que conduz esse corpo é o Espírito Santo, muito forte isso, não é legal? Pois bem, minha amiga, nós vamos falar mais a esse respeito nos próximos programas, agora, nós vamos ouvir uma canção que fala sobre isso, aliás, uma bela canção, que não basta a pessoa dizer que é de Deus, ela tem que mostrar que é, não basta ela dizer que é sem que ela prove que é, vamos ouvir e depois, em seguida, nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo e estão vivendo no reino de Deus, vamos ouvir. não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias, tem que rasgar as aparências, se despir do velho erro, e deixar as coisas velhas no altar de Deus, tem que se nascer da água pra lavar o que é passado, tem que se nascer pro Espírito, ele muda o pré-listado, é ficar feito criança, que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai, nascer de novo é deixar de ser Senhor de si, apenas ser servo diante de Deus, nascer de novo é deixar o velho erro diante do altar e receber um novo coração, não não basta conhecer suas promessas profecias também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias tem que rasgar as aparências se despir do velho erro e deixar as coisas velhas no altar de Deus tem que se nascer da água pra lavar o que é passado tem que se nascer do Espírito ele muda o pré-listado é ficar feito criança e não dá um passo a mais sem saber se está guardada pelo olhar do Pai nascer de novo é deixar de ser Senhor de si apenas ser certo diante de Deus nascer de novo é deixar o velho erro diante do altar e receber um novo coração nascer de novo é deixar de ser Senhor de si apenas ser certo diante de Deus nascer de novo é deixar o velho erro diante do altar e receber um novo coração e receber um novo coração o Espírito Santo para mim é fortaleza é alegria é paz é suavidade é tranquilidade meu nome é Magali e eu tenho 50 anos antes de receber o Espírito Santo de ter esse encontro com o Espírito de Deus a minha vida não tinha sentido eu era uma pessoa fútil volúvel era crédula eu acreditava em tudo e em todos menos em Deus o fato de acreditar em tudo e em todos me levou por vários caminhos caminhos errados eu cantava na noite e eu buscava era como se isso fosse a fonte onde eu ia com muita sede buscar essa essa alegria as respostas para os meus questionamentos era lá que eu procurava e não encontrava claro então eu voltava para casa mais angustiada mais triste muitas vezes embriagada eu lembro de uma noite em especial em que eu cantei para muitas pessoas em um local um local aberto e as pessoas se alegraram e as pessoas se divertiram e eu cheguei em casa moída a minha alma como se gritasse porque eu era assim eu alegrava todo mundo eu era meio que a palhaça da turma sabe eu levava a alegria ali para a turma quando eu chegava e chegou bacana vem para cá senta aqui todo mundo queria a minha companhia menos eu chegou ao ponto de eu dizer não vale a pena estar aqui vou tomar uns comprimidos aí vou acabar com isso foi nessa época que uma amiga me convidou me fez o convite para conhecer o trabalho da igreja para conhecer esse Deus na verdade quando eu cheguei a primeira impressão eu achei tudo lindo eu que lindo isso aqui uma palavra que confortava calentava ali eu me senti uma criança no colo de uma mãe eu saí de lá renovada eu falei peraí tem outra coisa não é aquilo que eu estava pensando eu vou voltar aqui e voltei e voltei em abril de 2011 foi o primeiro jejum de Daniel o pastor explicou tudo direitinho olha vai começar o jejum de Daniel eu até imaginei que fosse um jejum de alimentos né mas ele explicou tudo direitinho que seria um jejum de informações seculares e se você vai ver televisão procura evitar a TV e eu lembro que eu me desfiz da TV inclusive eu não queria assistir nada não queria nada eu busquei mais ir à igreja fui mais vezes né durante a semana ler a palavra meditar na palavra de Deus no que Deus estava falando ali no jejum de Daniel e chegou o grande dia dia 14 de abril de 2011 uma quinta-feira foi um momento único que nada do que eu vivia e fora nada se compara arrumei minhas filhas né e fomos começou a vigília a palavra a música e eu chorava e ria ao mesmo tempo aí sim naquele momento eu encontrei minha casa eu encontrei o meu lar eu estava segura eu estava muito segura eu meu Deus era aqui era isso que eu queria eu estou segura não preciso mais ter medo de nada é ele é ele eu achei na verdade é ele que me achou né eu achei eu não preciso de mais nada eu não preciso de mais nada só dessa dessa companhia e eu tenho essa certeza 24 horas de que ele está em mim aí quando eu saí de lá nós chegamos em casa e eu e minhas filhas e nós sentamos na mesa de jantar e fomos conversar sobre aquela maravilha sobre aquela reunião sobre a busca e eu falei olha eu quero mais eu quero mais agora a gente vai todo dia para a igreja todo dia três pequenininhos assim todo dia todo dia nós vamos todo dia porque deve ter alguma coisa para fazer lá deve ter alguma coisa para fazer eu não vou ficar aqui com isso tudo se antes eu queria passar aquela falsa alegria cantando essa alegria eu não vou guardar para mim a gente riu e brincou e nós fomos dormir naquela noite diferentes e as minhas filhas ficaram encantadas com aquilo elas olhavam assim com o olhinho brilhando como quem dizia eu quero isso também o jejum de Daniel foi a porta que abriu para eu encontrar o Espírito Santo hoje a alegria que eu sinto ela é de verdade ela é verdadeira é uma alegria transparente transparente onde quer que eu esteja onde quer que eu vá com quem eu esteja eu passo eu passo essa alegria hoje eu encontrei a minha felicidade ele é a minha alegria é o gozo da minha alma pois é você vê que a Magali teve a sua vida transformada e só depois disso é que ela realmente foi inserida entrou no reino de Deus e duvido que a partir desse momento a Magali vai usar roupas exóticas roupas que vão chamar a atenção do seu corpo nada disso ela entrou no sistema do reino de Deus você sabe que quem vive no reino de Deus tem três características três características primeiro ela é justa ela é da verdade da sinceridade da transparência ela é aquela criatura que honra a sua palavra que vela guarda a sua palavra essa é a primeira coisa justiça segunda coisa misericórdia misericórdia desrespeito a pessoa que é do reino de Deus ela tem compaixão das pessoas que não estão no reino de Deus então ela quer levar para essas pessoas o reino o reino de Deus ela quer passar transferir para os outros o que Deus fez na vida dela essa é a segunda característica a terceira característica é a fé que vem do Espírito Santo ela tem fé para viver nessa fé ela não vê o reino de Deus com os olhos físicos ela o vê com os olhos espirituais e ela tem fé ela luta ela enfrenta dificuldades passa por desertos ela enfrenta o inferno mas ela nunca perde a visão da fé que é a glória que Deus tem proposto para aqueles que o amam então a pessoa que vive no reino de Deus tem três características justiça misericórdia e fé vamos ouvir mais testemunhos com respeito as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e que talvez você vá ouvir delas essas três características vamos lá a maior alegria da minha vida o vazio que eu sentia foi preenchido meu nome é Lisandra eu tenho 19 anos e cheguei na igreja com lar destruído meu pai era alcoólatra e agressivo agredia minha mãe na minha frente na frente dos meus irmãos e desde pequena ele sempre me rejeitou e por conta dessa rejeição nasceu dentro de mim um ódio grandioso por ele o meu pai ele ameaçava muito a gente de morte falava que um dia ia pegar a gente ia colocar fogo na casa com a gente com todos nós juntos e ia matar minha mãe e a gente ia ficar sozinho então eu achava que assim o problema dele era eu então se eu morresse esse problema ia acabar eu tinha muito problema espiritual eu via vultos eu ouvia vozes de madrugada às vezes eu nem conseguia dormir eu tinha insônia e quando eu conseguia dormir eu eu acordava de madrugada de repente tendo um terror enorme eu entrei na igreja e com o tempo né eu veio a proposta do jejum de Daniel eu já estava livre de todos os problemas participando da corrente de libertação fui liberta só que ainda eu eu tinha esse vazio dentro de mim né e eu eu precisava preencher só que eu ainda não sabia só que aí eu ouvi falar do Espírito Santo aí veio a proposta do jejum de Daniel né e eu falei nossa que loucura como assim eu vou ficar sem rede social sem notícia secular música que loucura né não existe só que eu 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 sabia que aquilo ia resolver o meu problema então eu decidi abrir mão eu fiquei esses 21 dias concentrada foi difícil foi uma guerra mas eu queria então quando faltava uma semana pra acabar o jejum eu recebi o Espírito Santo a maior alegria da minha vida o vazio que eu sentia foi preenchido não ouvia mais tristeza eu não tava mais sozinha o pai que eu nunca tive eu eu consegui ter quando eu encontrei a Deus eu tinha falado pra Deus eu falei meu Deus eu preciso te conhecer eu quero te conhecer eu quero saber quem é o Senhor mas não pelo que as pessoas falam eu não quero saber se as pessoas elas já te conhecem se elas são felizes não eu quero sentir essa felicidade essa paz que as pessoas dizem ter eu quero ser preenchida com o teu Espírito e eu saí de casa determinada nesse dia a receber o Espírito Santo então eu cheguei na igreja eu me concentrei me consagrei fiz jejum orei a semana inteira e na hora da busca eu comecei a falar pra Deus tudo tudo que eu era eu não queria mais ser que eu precisava dele eu comecei a expressar a necessidade que eu tinha de tê-lo na minha vida foi então que que na hora da busca eu senti uma alegria imensa uma paz que inundava o meu ser e uma certeza de que Deus era comigo eu saí daquela reunião nas nuvens não tinha como não saber que não era Deus ali era o próprio Deus dentro de mim eu saí com uma felicidade que eu queria abraçar todo mundo eu queria falar de Jesus falar que Jesus curava que Jesus salva sabe e que mais ainda existe a possibilidade de ter ele dentro da gente eu saí de lá muito feliz e e hoje graças a Deus eu eu sou feliz eu sou realizada assim eu não passo por nenhum nenhum tipo de problema que eu passava antes eu não sou vazia eu não sou triste eu posso estar sozinha antigamente eu sempre eu tinha necessidade de estar com alguém hoje eu posso estar sozinha que eu não tenho medo eu sei que ele está comigo eu sou protegida por ele hoje ele me ajuda nos meus problemas ele me dá a solução o Espírito Santo tem me fortalecido até hoje eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel diz-me aqui ó Senhor tenho tanto Dura contar, mas não sei como falar, poesias de amor e encantos te busquei, mas não te deixei ali, meu salvador. Oh Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma acei te encontrar. Oh que dia, meu Senhor, oh que dia, meu Salvador, oh que dia, meu amor. Quando enfim te encontrar, encontrar meu salvador, finalmente conhecer o meu amor. Oh que dia, meu Senhor, oh que dia, meu Salvador. Oh que dia, meu Senhor, oh que dia, meu Senhor, oh que dia, meu Senhor. Oh, meu Senhor, oh que dia, meu Senhor, oh que dia, meu Senhor, oh que dia, meu Senhor. Olá, Vicino Macedo, meu nome é Marcia Leide. Eu queria agradecer ao Senhor por ter escrito o livro Espírito Santo. O livro, ele me tirou várias dúvidas, coisas que até então eu não conhecia a respeito do Espírito Santo. E esse entendimento revelado tem me agregado valor até hoje. Hoje eu estou em Espírito Santo e foi de extremo valor para mim. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entregue em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br Infelizmente, o avanço tecnológico, a televisão, as redes sociais e toda forma de entretenimento vem tomando lugar da família. O convívio com os amigos, atrapalhando o trabalho e, principalmente, impedindo a comunhão do Criador com a criatura. O que você faria para estar mais perto de Deus? Talvez você se pergunte, mas o que eu ganho com isso? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas. O batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos, pois a partir dele, passamos a viver a natureza divina do próprio Senhor Jesus, o que nos capacita para uma nova vida. Essa é a proposta do jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo, nos entretenimentos, das redes sociais, em busca da maior dádiva, da maior riqueza, o Espírito Santo. Vem aí, jejum de Daniel. De 25 de janeiro a 14 de fevereiro. 21 dias, desconectado do mundo e conectado com Deus. A alegria do Espírito Santo, ela é permanente, ela não acaba. Eu posso passar a luta que for, que eu sei que eu vou vencer, porque o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Meu nome é Letícia, tenho 28 anos. Eu vivia num casamento destruído, onde tinha muita traição, muita briga. E quando eu resolvi me separar, devido a muitas traições, ele não aceitou o fato de eu querer separar dele e me agrediu, me deu uma paulada na cabeça e resolvi me separar. Só que no mundo, separada, mas ainda no mundo, eu fui procurar preencher algo que eu não tinha dentro de mim. Fui beber, usar drogas, deixava os meus filhos jogados, não ligava para eles. Eu era muito nervosa, muito, muito, muito. Eu batia neles, nas crianças, por... não sei se eu queria descontar alguma coisa neles, né? Aí eu batia muito neles, eu era muito nervosa. Eu comecei a ver que eu bebia muito, eu bebia muito, e aquilo só me... não agregava em nada para mim. Só me colocava mais para baixo, mais para baixo. Ou eu procuro ajuda, eu procuro Deus, ou para mim não dá mais. Eu não sou feliz na vida sentimental. Família é destruída, então não sei, não tem mais saída, não tem para onde correr. Eu tenho que procurar ajuda em Deus. Se Deus não me ajudar, não tem mais quem me ajudar. Comecei aí, mesmo assim, eu saía, mas eu queria mudança. Então, com as orientações que eram passadas nas reuniões, eu comecei a ir dia de semana também. Aí comecei certinho, comecei dia de semana, daí eu me lancei. Me lancei e falei assim, agora minha vida tem que mudar. A primeira vez que eu ouvi falar do jejum de Daniel, eu achei que eu não ia conseguir. Porque falava que era para se abster de informação, de tudo que te afastava de Deus. Eu falava, nossa, como que eu vou conseguir ficar sem... Ouvi música que eu gostava bastante, internet. Eu gostava muito de ficar no Facebook, WhatsApp. Então, eu achava que eu não ia conseguir. Mas conforme eu fui fazendo, fui me lançando, fui me entregando, aí eu fui conseguindo a participar e foi renovando todas as coisas dentro de mim. Porque eu fui ficando mais próxima de Deus. Eu fui deixando aquelas coisas que me afastavam e me aproximando das coisas que me aproximavam de Deus. Então, acabou o jejum de Daniel. Passou uns dias, eu recebi o Espírito Santo. E o dia que eu recebi o Espírito Santo, foi uma experiência que eu nunca tinha tido. Quando o Espírito Santo desceu sobre mim, eu senti a paz de dentro de mim. Ela resplandecia. O que tinha dentro de mim resplandecia para fora. Todo mundo podia ver. Eu achava que eu ia sair dali e todo mundo ia ver que o Espírito Santo estava dentro de mim. Porque é uma felicidade tão grande, uma alegria tão grande, de você ter o Espírito de Deus dentro de você. Eu tive a certeza que o Espírito de Deus, ele já não andava do meu lado, mas ele andava dentro de mim. Quando eu saí da reunião, uma obreira chegou para mim e falou assim para mim, nossa, você está diferente. Aí ela mesma falou para mim, você recebeu o Espírito Santo? A minha vontade era de falar para todo mundo. Eu cheguei em casa, eu queria falar para minha mãe, eu queria falar para todo mundo. O meu relacionamento com os meus filhos mudou. Eu não precisava mais descontar nada neles. O contato entre eu e eles mudou. A gente tem mais afeto, a gente tem mais contato, eu e eles, eu dou mais amor para eles. Depois do Espírito Santo, eu fui abençoada na vida sentimental. Eu me casei, casei com o homem de Deus também. Hoje a gente vive uma vida totalmente diferente. Eu, meus filhos e o meu esposo. É uma vida que eu nunca tive lá fora. Uma vida que eu não conhecia. O jejum de Daniel me ajudou muito. Me ajudou a me aproximar de Deus. Me ajudou a ficar mais próximo, mais perto de Deus. Me ajudou a perceber que coisas ao nosso redor, que são coisas fúteis. Eu posso ficar sem, mas sem o alimento principal, que é a palavra de Deus, que é as coisas de Deus, eu não posso viver sem. Não tem vida sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu sou vazia. Com o Espírito Santo, eu sou preenchida. E eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo, que é o Espírito de Deus dentro de mim. É muito bacana, né? Muito, muito, muito bacana. Você que está assistindo e que vê a fisionomia dessas pessoas falando, exprimindo a presença do Espírito de Deus, você deve pensar assim, ah, poxa, eu queria ser igual a ela. Eu queria ser premiada também. Engraçado é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa quem você é. Você pode ser a pior pessoa do mundo, a pessoa mais pecadora desse mundo. Mas se você se entregar a fé no Senhor Jesus, você também vai ter o Espírito Santo e vai ter uma nova vida. Vai ter uma vida completamente nova. Nova, novinha. Aqueles traumas. Por exemplo, você foi abusada quando era criança ou foi abusado quando era criança. Você foi coroinha e perdeu, coitado de você, perdeu a honra porque abusaram de você. Então, você tem marcas do seu passado, traumas do seu passado. Como é que vai esquecer isso? Qual o remédio que trata disso? Não tem. Não tem remédio. A pessoa carrega aquele trauma pelo resto da vida e morre e voe. Agora, quando ela recebe o Espírito Santo, ele, o Espírito de Deus, remove os traumas de dentro da gente. Remove os nossos complexos de inferioridade. Remove os nossos complexos de cor, de tamanho, como se diz. Ah, gorda. A pessoa é gorda, ela se sente diminuída diante daquela que é magra e esbelta. Se ela é feia, ela se sente diminuída diante da bonita. Se ela é pobre, nem se fala. Ela se sente diminuída, inferiorizada diante das pessoas que têm um pouco mais. Por quê? Porque tudo isso é um pacote do inferno que está dentro dela. E quando o Espírito Santo entra, ele remove esse lixo todo e faz dela uma nova criatura. então a pessoa sente aquela paz, aquela alegria, aquela alegria indizível, aquela alegria imensurável. Minha amiga e meu amigo, o Espírito Santo é isso e muito mais, mas muito mais, infinitamente mais. Só você experimentando. Eu posso falar aqui do Espírito Santo, mas eu nunca, jamais, e ninguém é capaz de fazer as pessoas entenderem o que é o Espírito Santo. Você tem que provar. É como uma comida saborosa. Você come uma comida saborosa que eu não comi, que eu não conheço, você vai dizer para mim, olha, essa comida é maravilhosa, é saborosíssima, tem um sabor assim, é igual a isso, é igual aquilo. Mas enquanto eu não provar, eu não vou ter ideia. nem ideia eu vou ter. Então, o Espírito Santo é a água viva que o Senhor Jesus dá àqueles que se entregam para ele, àqueles que sinceramente se rendem para ele. Minha amiga, meu amigo, nós teremos o jejum de Daniel, quer dizer, o jejum da busca do Espírito Santo a partir desta quarta-feira, durante 21 dias. É claro que para você receber o Espírito Santo, você vai ter que abrir mão de redes sociais, WhatsApp, internet, música secular, esporte, TV, novela. Você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que contamina, que enche a sua cabeça e que impede, que cria barreira na comunhão com Deus. Você vê, por exemplo, hoje em dia, uma família se senta para almoçar e cada um tem um celular. Então, ninguém conversa. Ninguém conversa. Todo mundo no celular. E assim com Deus também. O mundo está tão absorvido, as pessoas estão tão absorvidas com o mundo, que deixam o Espírito Santo de lado. Então, nós vamos justamente fazer o contrário. Nós vamos deixar o mundo de lado e vamos mergulhar no Espírito de Deus. A partir desta quarta-feira que começa meia-noite. Na verdade, de terça para quarta, meia-noite. Tá bom? Nós estaremos com vocês nesse jejum e estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora. que Deus abençoe. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dar-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto o meu pecado que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renove em mim o teu amor ao meu Senhor. meu coração meu coração a ti eu ofereço perdão imploro meu Senhor e reino faz-me sentir mais uma vez mais uma vez a graça misericórdia e assim alcançarei. mais uma vez eu sinto o meu pecado que é contra ti, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renove em mim o teu amor, ó meu Senhor. Espírito e iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Mas o Senhor me deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto o meu pecado que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. minha alma pede a tua alegria. Renove em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. 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 Amém.